Muito obrigada, Sra. Presidente, e obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos que nos prestaram. E deixem-me dizer, em respeito pela verdade, e aqui recordando a Sra. Deputada do PSD, quando diz que o Governo não apresenta soluções, Sra. Deputada, isto não é verdade, aliás, não é verdade porque houve uma nova forma de poderem ser constituídas juntas médicas e foram constituídas mais juntas médicas, houve a prorrogação da validade dos atestados médicos, houve a dispensa presencial da observação dos interessados por uma série de patologias, houve o regime transitório para os doenças oncológicos e, portanto, eu acho que esta é uma matéria que é tão sensível, porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar da qualidade de vida das pessoas e, portanto, esta demagogia com que alguns querem tratar este assunto acho que não se compadece com a urgência e com a importância que ele realmente tem. E, dito isto, uma última questão que lhe gostaria de colocar tem que ver com a questão que falou da desburocratização de processos. É conhecido já que o Governo está a trabalhar no sentido de implementar uma base de dados centralizada, às quais as Administrações Regionais de Sudo vão comunicando toda a informação que está relacionada com as juntas médicas, ou seja, informam o local e a data em que são realizadas, qual é o resultado e para este efeito podem recorrer, aliás, para fundos do PRR ou de outros instrumentos da União Europeia. E, portanto, parece-nos também que esta é uma questão que é importante porque vai fazer precisamente aquilo que falávamos, de desburocratizar o processo e tentar agilizar e tornar aqui todo este acesso de uma forma mais célebre. E pergunto-lhe também qual é a sua opinião sobre este ponto. Muito obrigada.